No vídeo de hoje eu trago pra vocês o show do ditado. Neste vídeo eu vou te passar 5 sugestões de ditado pra trabalhar o desenvolvimento da escrita. E no final tem presente pra vocês. Então assiste até o final que esse vídeo tem presente. E eu já começo pedindo então curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Toda quarta-feira ao meio-dia tem um vídeo novo aqui nesse canal feito com muito carinho, pensando em vocês. Sugestões de atividades, falando sobre educação, alfabetização, tá? Então hoje precisa anotar. Vamos anotar pra não perder as 5 sugestões de ditado? A primeira não vai ser a primeira, tá? Porque é o ditado tradicional, aquele falado que todo mundo já fez, né? Aquele seco, direto, que a professora fala e a criança vai e escreve, certo? Então esse não vai entrar pra nossa lista top 5 do ditado, certo? Então vamos para a primeira sugestão. Sugestão número 1. Ditado estourado. Ditado estourado a gente faz com balão. Coloca palavrinha dentro do balão. Mas aí tu coloca lá no teu quadro, ó. Se tem giz, quadro de giz, escreve com giz colorido. Ditado estourado. Caneta colorida no quadro branco. Ditado estourado. Coloca as palavras dentro do balão. Enche e pede pras crianças encherem o balão. E aí tu prende lá no quadro, tá? E aí, como que vai ser realizado esse ditado? Tu vai dar as folhinhas pra eles escreverem as palavras, né? E aí tu vai chamar uma criança, tu vai chamar os alunos, as crianças, pra estourar o balão e ler a palavra pra todos escreverem. Então pra não dar aquela bagunça, eu, prof, eu, prof, eu, chama eu, chama eu. Então sorteia o nome de uma criança. E aí vai colocando de ladinho, não bota de volta dentro do pote pra sortear. Aí você diz, a escolha de quem vai estourar vai ser sorteada. Vai ser por sorteio. E aí, então, vai lá, sorteia, lê. A criança que sabe ler, ok, vai lá e vai ler, vai falar alto pra todo mundo escrever. A criança que não sabe, tu auxilia, né? Já vai mostrando pra ela como que a gente pensa para ler. Que a gente vai pensando nos pedacinhos, no som das letras. E aí vai formando a palavra, certo? A gente já auxilia ela nesse processo da leitura pra passar pra todos. Certo? Primeiro, então, ditado estourado com balões. Sugestão de ditado número 2. Ditado doce. Aí esse eu adoro. Assim, ó. Mesma coisa, parecido com o ditado estourado. Mas em vez de ser com balões, é com doce. Aí tu pode botar bala, bota bombom, bota bis, pirulito, chiclete, o que quiser, tá? Escreve lá colorido no quadro. Ditado doce. Prende os doces lá no quadro. E embaixo de cada docinho tem que ter uma palavra. Daí bota um papelzinho dobradinho com a palavra que é pra criança falar. Faz a mesma coisa. O sorteio dos alunos. Quem é que vai um de cada vez falar, né? E aí, então, passa os papeizinhos dos ditados pras crianças escreverem. Mas a mesma coisa do ditado de estourado dos balões, tu também tem que estar escrevendo o teu, né? O teu ali, o teu, qual que vai ser, né? Porque a gente vai pedir pra criança escolher o balão para estourar. Porque daí os balões são coloridos. Pode pedir pra criança escolher um balão. E do ditado doce, a mesma coisa. A criança vai escolher o doce. Ela vai escolher o doce e aí ela vai ler a palavra que tá ali naquele doce pra toda a turma escrever. Sugestão número 3 de ditado. Ditado com imagem. Então, você professora é que vai fazer esse ditado mostrando a imagem. Então, é assim, é ditado mudo. Ninguém fala. Ninguém fala. E aí você só apresenta a imagem. Aí é ditado mudo. Aí vai mostrando a imagem. As imagens, tá? Certo? É divertido, tá? Sugestão número 4. Ditado com brinquedos. Ditado com objetos. Coloca dentro de uma caixa. E aí a professora vai sortear. Sorteou um brinquedo. Moto. Moto. Ah, vamos lá. Aqui eu tenho milho. Junta aí os brinquedos que tem. Coloca dentro de uma caixa. E faz essa atividade. Adoro esses, ó. De comidinha. Melancia. Olha que legal. Tá? Você tem. Mamadeira. Martelo. Faca. Vamos embora. E a última sugestão de ditado. Sugestão número 5. Ditado diferente. E esse vai de presente pra vocês. Como é que funciona o ditado diferente? O ditado diferente, aqui tem um quadrado com as imagens. E aí então tem perguntas. Aí tem que ler e escrever. Então aqui um. Fruta amarela que começa com L. Aí eu tenho aqui, ó. Laranja. Fruta verde azedinha que começa com L. Limão. Grão de milho. Fica branco quando esquenta na panela. Pipoca. Inseto que produz mel. Abelha. Aí tem que achar aqui, tá? Doce gostoso geladinho. Sorvete. E assim vai, tá? Aí tem que ler pra responder, escrever aqui, né? Então esse é um ditado diferente. E esse vai de presente pra vocês. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Esse presente pra vocês. E todos os materiais que eu tenho disponível pra vocês sobre alfabetização. Também vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Certo? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qual desses ditados você achou o mais legal, o mais divertido? Eu gosto do doce. Quem não gosta de um doce, né? Eu gosto do ditado doce. E no final do ditado doce, se não foi todos os alunos, né? Porque não vai fazer um ditado tão grande assim. No final, depois, cada um bota a mão lá no pote e tira um docinho pra levar pra casa. Pra comer, pra levar pra casa, tá? Então, curte esse vídeo, compartilha com as colegas. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Toda quarta-feira, meio-dia, tem um vídeo novo aqui nesse canal. Feito com muito carinho, pensando em vocês. Me segue lá nas redes sociais. No Instagram, Profinagida. Diariamente posto conteúdos por lá. Tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.